Ei, ei, presta atenção aqui ó, vai começar o meu CD do Brasil, é para tudo, é só peca o sonho aí DJ Alô turma de bota e chapéu, preparem-se, pois os brutos estão na área Olha quem chegou, comitiva tá no grale, especial expopar de Paranatinga, Mato Grosso Deixa o braia Sabe aquele beijo que te leva ao céu, tá na sombra do meu chapéu Se tava com saudade, hoje eu mato ela, boca com boca, vivela com fiver Sabe aquele beijo que te leva ao céu Apertem os cintos, pois a partir de agora vai começar E agora vocês vão curtir os melhores lançamentos de todos os tempos Comitiva tá no grale Especial expopar de Paranatinga, Mato Grosso Segura peão Agora sim, um CD de qualidade Nas mãos de quem entende Vai, DJ, Iago Bala Aqui sim, tem qualidade Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de momento Leva ela pra casa e faz em... Organização nosso amigo belo, Matheus e Luiz na cento e sessenta Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em... Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em... Comitivo Atamograle De Paranatinga, Mato Grosso Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em... Prepara o laço, joga nela e puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em... Toma, toma, toma Mais uma qualidade DJ Iago Bala Patrocínio Lanchonete KM Da Patroa Camilita Hidraulica HR do nosso amigo Diego E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O cascar de bala Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada Nós não perdem a vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada Nós não perdem a vaquejada Sucesso mesmo, Túlio Minuto Comitiva tá no grale Especial expoparde para Martinga, Mato Grosso E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e cascar de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O cascar de bala Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada Nós não perdem a vaquejada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Nós não perdem a vaquejada Nós não perdem a vaquejada E o nome do Aras, milionário E o marquês do Brasil DJ, Iago Bala Aqui sim tem qualidade Agradecimento especial aos patrocinadores Clínica Humana, Doutor Alex Spetticoat Experimotos E nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje A festa, a barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Comitivo Artamograli De Paramatinga, Mato Grosso Do jeito que a galera gosta Ou nada de harém Ou nada de harém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado O pego choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje A festa, a barra todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Uh! Fundo em verdade, meu ré! Hoje é dia de tomar uma, viu? É Não importa quanto problema você tem na vida Não importa quanto você tá devendo Não importa o que tá acontecendo Hoje é dia de tomar uma Agradecimento especial aos patrocinadores Agrogramada do mancho Amigo Rodrigo Coco Barbearia Paulista do mancho Amigo Mateus Falando isso pra me provocar Doite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pesei até que ia me bloquear Vem! Vem com a Nubé Fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Vai senta em mim Feita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai senta em mim Feita em mim Feita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais, pio do piseiro E ao broma me solta um sopão Chega do piseiro Guilherme Silva E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louco, rapaz, que você vai sentar Finge que você tava louco Mente pra mim, foge de mim E ao broma me solta um sonho Não quer mais a sua cama Porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe e fica louca Quer beijar na boca É louco, rapaz, que você vai sentar É louco, rapaz, que você vai sentar Mas senta de mim, peito de mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim, a gente juro aqui Não quer mais a sua cama Mas eu levo que eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca É louco, rapaz, que você vai sentar Comitiva tá no grande Especial expoparde para Matinga, Mato Grosso Segura, teão Vim prosear no rodeio Deus me fez um louco dor Pra falar de uma pequena Que em mim não deu valor Eu que fiz tudo por ela E ela só me judiou Mas tudo que ela me fez Hoje em dia já pagou O tempo foi companheiro O tempo foi meu doutor Hoje tô no embaraço E eu me admiro no bagaço Que essa mulher ficou Ora, câmbra! Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Apoio equipe tá no grale Aô, potência! Já não temos condições Para continuar Quem sabe essa canção aqui Assim Onde eu andei Onde jurei Onde chorei Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zampou Do que eu era Nem sei quem sou Vamos aí! Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Você não me amou Oh, 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 oh Foi num baile em Associón, capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar E o som dessas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Vai lá, hein? Quero ver. Todo mundo preparado aqui? Todo mundo? Vamos assim, ó. Galopeira, 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 galopeira. Galopeira, 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 galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Carro que é feito de metal e asso Precisa de um álcool pra se manter Por que eu num finalzinho de semana desse Eu não vou precisar? Lógico que eu vou Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Comitiva tá no grale De Paramatinga, Mato Grosso Onde tem cachaça tem som alto Tem muro que tem paieiro Eu tô no meio Elas brilham o olho porque sabem que na conta tem dinheiro Sou fazendeiro Quando eu boto a bota ela pede bota-bota gostosinho Meto o chapéu na cabeça ela pede a cabeça e me fala assim Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Mais uma qualidade DJ Iago Bala Apoio equipe tá no grale Aô potência É o tempo Feita-feira meia-noite parei na conveniência Baldinho de zela Paeirinho de mento Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca Que não era dela Nem dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara as fotos que cê me mandava Cê me nua Cê me nua Cê me nua Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola só Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola só Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola desce, mola sobe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado, baby Comitiva tá no grale Especial expoparde para Matinga, Mato Grosso É uma dose de alambique, mineiro, fica na caiana pura Me dá coragem aí eu ligo, ligeiro e na cara de pau mesmo Peço uma foto, seminua, seminua, seminua Peço uma foto, seminua, seminua, seminua Saudade que maltrata, como é que apaga da minha mente Essa marvalha eu tô vivendo na margasa Igual com vira-lata, tô só pó da bagaça É só Deus na minha casa, situação de dar dó Dormindo na calçada, no banco da praça Me tenda seu guarda, ela me deixou na pior Não sou um delinquente, vagabundo nem nada Só um cara carente, mas eu tô amando só, tô amando só Ai, que saudade que eu tô Daquele love, do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola sobe Ai, que saudade que eu tô Daquele love, do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola sobe É modão que você quer Não importa quanto problema você tem na vida Não importa quanto você tá devendo Não importa o que tá acontecendo Hoje é dia de Itamaú Maldade Sem nem passa o fim de semana e voltar pra cidade Saudade Do love, congelo de mato de alta qualidade Me tira, bota, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica azê Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Mãozinha lá no céu Quem tá velho e não gritou Chega mais um gria Um gria Caiu no próprio laço Apertou meu braço Ficou de pé na bamba e ainda na Comitiva tá no grale Especial expopar de Paramatinga, Mato Grosso Segura, peão E eu só chego aí às seis Minha vida era bom, talvez Olha só o que você fez Hoje eu não aguento um mês Sem você num lençol, xadrez É que eu tiro só timidez Sou roupio pra fã francês Nosso caso é PT, Nisa Não vai ter de férias com um ex Então aturo ou surto Eu sujei de poeira Minha panamira Quem vê a vida de longe Até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da Ceilândia Colou na fazenda e comprou vários gado Só pra ter a vista mais linda O beijo da morena e um cavalo selado Tira a bola do chapéu A fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça 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 E eu vou falar a verdade pra você Esses meninos de hoje tá com as músicas esquisitas Pra fazer declaração de amor Antigamente chegava no Fuscão 76 O som lotado mesmo Já chegava na casa da mulher Já abria as portas e já estava assim pra ela Estou sozinho Põe moda, põe moda Põe moda pra dançar Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta É, não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos Pensamentos Loucos Que povoam Esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Amém O povo fala de mim Eu sou tranquilo e não me esquento Eu ia construir uma casa Mas roubaram o meu cimento Mataram a minha cadela Deram o fim do meu jumento Agora estou vendendo roupa Pelo menos ainda atento Pra mulherada Tô vendendo calcinha de renda Que é pra perereca pegar vento Organização do nosso amigo belo Matheus e Luiz na 160 Hoje a minha cunhada se levantou pra fazer o café Vestida de camisola Me dando bola Pisou no pé Levei um susto danado Fiquei parado Que tentação Em casa tanta fartura Eu comendo puro arroz e feijão Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse estaria numa boa Comitivo Atamograni De Paramatinga, Mato Grosso Usa vestido curto Não por insulto Nem por maldade Faz levantar defunto Mostrando tudo A gente que sabe O que é segurar a barra E ter que levar Sanduíche em festa Sentir o cheiro da comida Olhar com os olhos E lamber com a testa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse irmã da minha patroa Cunhada Cunhada boa Mas se não fosse estaria numa boa Eu não sei até quando vou aguentar esse tererê A patroa tá de greve Só cede se eu parar de beber O que a cunhada faz Não desejo nem pro meu inimigo Há tempo estou em jejum Ela ainda vai acabar comigo Cunhada boa Cunhada boa Mas se não fosse irmã da minha patroa Mas se não fosse estaria numa boa Lá vem a cunhada de novo Legend Iago Bala Aqui sim tem qualidade Rapaz do céu Eu não quero nem saber quem plantou a cana Eu quero é moer o trem e beber tudo Você tá doido Uma moda dessa Numa hora dessa Adivinha o que eu vou fazer Ai eu tenho que tomar uma Deixa a moda descer Perdoa eu Esquece os boys de Juliet Desce, desce Nessa caminhonete Perdoa eu Que eu levo o paredão pra kitnet Desce, desce Nessa caminhonete Perdoa eu Bebe Esquece os boys de Juliet Desce, desce Nessa caminhonete Perdoa eu Que eu levo o paredão pra kitnet Desce, desce Desce a caminhonete Desce, desce Desce a caminhonete Comitivo Atamograni Especial Expoparde para Matinga, Mato Grosso Ela é toda Santinha, não combina Quase voadinha, eu vou pagar Pra ver, eu vou nesse rolê Não acreditei No que eu vi, no tal do Eletrofunk, meu coração Bateu mais alto que os autofalantes Perdoa eu, baby Esquece os boys de Juliette Desce, desce Nessa caminhonete Perdoa eu que eu levo Paredão pra kitnet Desce, desce Nessa caminhonete Perdoa eu, baby Esquece os boys de Juliette Desce, desce Nessa caminhonete Perdoa eu que eu levo Paredão pra kitnet Desce, desce Dessa caminhonete Desce, desce Dessa caminhonete Desce, desce Dessa caminhonete Mais uma qualidade Bé, gente Iago Ela me xinga Se eu bebo cerveja Ela não me beija Se bebo conhaque Quase que ela tem um ataque Ela disque, disque Eu viro as costas Ela bebe whisky Oh, mulher Deixa eu beber Porque com água Eu não afoco Minhas mágoas Se o cê vê que o cê cai Deita Ai, 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 ai Companheiro Saio pra dançar forró E o meu amigo Pra ter pepinga Gosto de carro E guardado E meu amigo Tupinga Ando em cavalo De raça E meu amigo Anda na pinga Se pra mim Chove dinheiro Pro meu amigo Com dinheiro Que eu tenho Eu tô no meio Da mulher Meu amigo No boteco Sao boteco Boteco Amanhã Se não boteco Dia inteiro No boteco Escureza No boteco Se vai no boteco E a mulher Gostando quieta Doerendo Sem ter o treco Sozinho em casa Comitivo Artamograle De Paramatinga Mato Grosso Me tira de dentro Do garrafão Pelo amor de Deus Vamos cerveja gelada E o nosso amigo Bebo isque Embordado E o nosso amigo Pra mim não falta Mulher e pro meu amigo Não falta pinga Durmo Cheirando Perfume O nosso amigo Pinga Com dinheiro Que eu tenho Eu tô no meio Da mulherada Meu amigo No boteco Sao boteco Boteco E amanhã Se não boteco O dia inteiro No boteco Escureza No boteco Se mais No boteco E a mulher Gostando quieta Dormindo Sem ter o treco Sozinho em casa Mais uma qualidade DJ Iago Bala Quero de vocês Tomo cerveja gelada E o nosso amigo Pinga Bebo isque Embordado E o nosso amigo Pinga Pra mim não falta Mulher e pro meu amigo Não falta pinga Durmo Cheirando Perfume O nosso amigo Pinga Com dinheiro Que eu tenho Eu tô no meio Da mulherada Meu amigo No boteco Sao boteco Boteco E amanhã Se não boteco O dia inteiro No boteco Escureza No boteco Se mais No boteco E a mulher Eu não quero Que eu vi Se der o treco Sozinho em casa Patrocínio Lanchonete KM Da Patroa Camilita Contatinho Que se eu ganhar Viagem pra dois Eu tenho que ir duas vezes Sou um homem maduro Não me abato Com o cansaço Eu gosto Do beijo dela E sei que ela Gosta do meu abraço Nesse romance Escondido Estamos correndo Perigo Sou um homem Casado Menina não se iluda Comigo Arrasta Que muda O raiz Aí DJ Eu te peço Por Deus Sou menina Por favor Não se iluda Comigo Sou casado E não posso Te amar Falo a ti Porque sou Bom amigo O que queres saber De mim Não está o teu que digo A verdade Esquecendo De mim Para sempre Tu terás Muitas felicidades Rudimenti Que esquecesse de você Mas eu sou Tão esquecido Que esqueci De te esquecer Essas frases Não são minhas O autor Eu não conheço Copiei Para dizer Que esqueci De te esquecer Parte de amar Eu não esqueço Comitivo Atanograle Especial Expoparte Para Matinga Mato Grosso Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que fiz Você zombou Do que eu era Nem sei quem sou Nossa senhora Só falta um kitiquim Pra sexta-feira chegar Já apontou teu zoinho Tá me olhando Rapaz do céu Existem dois tipos De pessoa Numa ficada A que eu te amo Junto E a que eu te amo Separa A vida do solteiro É uma loteria Nessas madrugadas A gente nunca sabe Quem tá apostando o coração A gente, por exemplo Achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara A tara dela era só fazer Eu fui falar que amava Comitivo Artano Grale De Paramatinga, Mato Grosso Do jeito que a galera gosta A gente nunca sabe Quem tá apostando o coração A gente, por exemplo Achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não Não Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira Nosso tesão Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Que ela vazou na braquiara BG e Iago Bala Aqui sim tem qualidade Ô gente, então confirmado Eu vou Não, você não vai não Eu vou mais não Mas eu ia, viu? Depois que eu embalar Nessas baladas Você não pega mais Vai me tirando Procê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira lindo Se eu embalar Nessas baladas Você não pega mais Vai me tirando Procê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Agradecimento especial Aos patrocinadores Agrogramada do nosso amigo Rodrigo Coco Barbearia Paulista do nosso amigo Mateus E desse nosso barilé Uma hora eu vou E não volto mais Vai me soltando Vai E se eu pego o gosto Com cerveja trincando E tira gosto Se eu avanço esses beijos no rosto E levo pra boca Aí vai ter dedinho Me ligar Com a mãozinha pra cima, senhor Depois que eu me embalar Nessas baladas Você não pega mais Vai me tirando Procê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira lindo Se eu me embalar Nessas baladas Você não pega mais Vai me tirando Procê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira lindo Só vocês acham Se eu embalar Nessas baladas Você não pega mais Vai me tirando Procê ver que eu tiro a sua paz Eu sei ser bom Eu sei ser ruim Eu sei fazer esse sorriso Vira choro Vira noite Vira lindo Vira choro Vira noite Vira lindo Apoio equipe Tá no grale Aô potência Lagado eu bebo com gosto Se eu não bebo eu sofro Na mesa tem uma garrafa E no meu celular Tem um chip novo Prontinho pra ser bloqueado por ela Quando ela ouve minha voz Ela desliga na cara Quando eu ligo de novo Vai direto pra caixa Mas eu insisto mais um pouco Aí eu ligo Pelo celular dos outros Tem uns trezentos celular Nessa balada pra eu te ligar E um por um Você vai ter que bloquear Vai ser tipo Combrança de banco Cegos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco Continua atendendo São pratos duzentos e pouco Comitivo Atamograle Especial expopar de Paramatinga Mato Grosso Segura Quando ela ouve minha voz Ela desliga na cara Quando eu ligo de novo Vai direto pra caixa Mas eu insisto mais um pouco Aí eu ligo Pelo celular dos outros Tem uns trezentos celular Nessa balada pra eu te ligar E um por um Você vai ter que bloquear Vai ser tipo Combrança de banco Cegos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco Presente celular Nessa balada pra eu te ligar E um por um Você vai ter que bloquear Vai ser tipo Combrança de banco Cegos e eu ligo de novo Eu só quero ouvir o seu oi Para de ligar seu louco Continua atendendo São Paulo dos duzentos e poucos Cavalo conhece o dono e não sabe a força que tem Quem tem amor tem Quem não tem não tem Quem tem amor sofre Quem não tem sofre também Vai palitão Acorde senão nós morre Se essa mulher não foi Amanhã eu pego o avião das nove Já comprei passagem para irem fora Só me resta agora Apoio equipe tá no grale Aô potência Sem ficar aqui Mas não Levo comigo Desse amor desfeito Solidão desfeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro A chorar te darei Meu adeus Porém juro Por Deus que não quero Piedade Sem o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir no chão Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Comitiva Tá no grale Especial Expoparde Para Matinga Mato Grosso Segura A chorar te darei Meu adeus Porém juro Por Deus Que não quero Piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faço a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Mais uma qualidade DJ Iago Bala Vai lá Não segue eu não Porque eu também Tô perdido Pedirão que eu cantasse Um sucessinho da hora Dessas modinha atual Que na FM rola Respondi no pé da letra Cês tão me mandando Embora Será que cês não tão vendo Que o meu negócio É viola Não toco não Não toco não Essas modas Que hoje em dia Não tem nada De ser tão Não toco não Não toco não Eu só toco E pedir um Ronaldo Ou um Tião Comitivo Atalograme Não é dor de cotovelo Inveja e nem despeito Só defendo a viola E tenho esse direito Só canto moda sadia Não vendo o meu respeito A minha maior riqueza É a viola no peito Não toco não Não toco não Essas modas Que hoje em dia Não tem nada De ser tão Não toco não Não toco não Eu só toco Se pedir um Ronaldo Ou um Tião Não toco não Não toco não Essas modas Que hoje em dia Não tem nada De ser tão Não toco não Não toco não Eu só toco Se pedir um Ronaldo Ou um Tião Mas a vida É uma escola É professora Me ensina Que a paixão É duradoura Mas sempre estará É hoje que a terra dreve É hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra Cheguei no som Da viola Da viola Da viola Até aordenra É E É O que é isso?